Quando conheci você Logo me apaixonei Pela cor do teu olho Pela cor do teu olho Juro eu não acreditei Que tudo isso um dia Pudesse acontecer Eu conhecer teu meu Brasil Vou cantar Meu reggae mais bonito Pra você dançar Vou deixar O meu anel de prata Pra você voltar Pega minha mão Abre o coração Pro novo amor chegar Pega minha mão Me leve para algum lugar Vou cantar Vou cantar Meu reggae mais bonito Pra você voltar Pega minha mão Abre o coração Seu novo amor Seu novo amor Seu novo amor Seu novo amor chegar Novo amor chegar Pega minha mão Pega minha mão